Sai a motinha, beleza? No caso é a IFRJ, Instituto Federal e o SESI, que é a Firjan E eu devo gravar vídeos aí, né? E tal E tamo junto aí, bom vídeo Toma e nem ordem Não foi o coração que amoleceu Ela jogou, se arredeceu Minha pica endureceu Bateu saudade Não tava nos seus planos e nem nos meus De repente aconteceu A IFRJ não foi o coração que amoleceu Ela jogou, se arredeceu Minha pica endureceu Bateu saudade Não tava nos seus planos e nem nos meus De repente aconteceu Aí não foi o coração que amoleceu Ela jogou o sarro desceu Minha pica endureceu Bateu saudade Não tava nos seus planos e nem nos meus De repente aconteceu Aí fudeu Eu tava quieto em casa, sem fazer nada A minha ex acabou de voltar sem atuar Eu que jurei que não voltava Quebrei a cara, soltada Não foi o coração que amoleceu Ela jogou o sarro desceu Minha pica endureceu Bateu saudade Não tava nos seus planos e nem nos meus De repente aconteceu Aí fudeu Não foi o coração que amoleceu Ela jogou o sarro desceu Minha pica endureceu Bateu saudade Não tava nos seus planos e nem nos meus De repente aconteceu Não foi o coração que amoleceu Ela jogou, se arredeceu